Fala pessoal, 16 horas nesta quarta-feira, dia, dia, dia... 19 de julho, é, hoje é aniversário do meu irmão mais velho aí. Mano, Anderson, um feliz aniversário, um beijo no coração, meu irmão. Deus vai te abençoando aí, suas 41 primavera, que venham mais, muitas e muitas. Nem vou contar pra vocês, né, que eu tô indo. Acho que vou contar, né? Então, gente, pé de breque é a viatura, motora particular. Estamos indo... Só falta um crachá. Como? Só falta um crachá, gente, ó. Vou botar um engomadinho, um crachazinho, ó. É, um... Cabelinho molado. Então, gente, acordamos meio-dia, aí eu disse pro William, vamos fazer um bife parmegiana. Não, amor, vamos... Vamos almoçar fora, vamos lá no Alto da Lagoa. Alto da Lagoa é um restaurante caro. Chique. Chique, lá da minha cidade, Lagoa Vermelha. Chegamos em casa ontem à noite. Vinhamos sem Bernardo, só o casal. Só o casal. E... É caro pra caramba lá pra comer, né? Tá louco. Mas é gostoso, né? É, não, é bom, né? Comer... Como é que é o nome daquelas coisas lá? Hã? Como é que é o nome? É fundir? Não? Ah, sei lá. Não sei. Enfim. É uma comida italiana que fica com aquele foguinho em cima da mesa lá. Aquelas coisas lá. É tipo um fundir, só que não é fundir. É, é tipo um fundir, mas não é fundir. É, é uma chapinha. Entenderam? Mas tem um foguinho e eles botam as comidas em cima da mesa quentinha. Nossa, muito gostoso. Gente, eu amo, amo o queijo. Amo, amo. Daí... Falei assim... Ai, eu queria tanto ir lá em Gramado. Vamos lá. Vamos agora. Mas não vamos de saber ou não. Aí fomos pra casa, juntei um casacão e peguei as coisas de banho ali. Já peguei até um travesseiro, umas cobertas. E o William só com a roupa do corpo. E o William só com a roupa que ele veio do lado dele cheio de noite. Não dá nada. Só com a muda de roupa do corpo. Eu disse pra ele, quando a gente chegar em casa amanhã, ele fica peladinho lá, nozinho. Aí eu lavo a roupa dele, boto na secadora. Agora eu tenho a secadora. É o fim mesmo. E aí veste cheirosinho de novo a roupa, né? Então, bem rapidinho. Aí o William disse, vamos lá em Gramado, se for agora. Eu disse, meu Deus. Ah, gente. Aqui é Serra... Aqui é a BR-116, né? BR-116. Aqui é a Serra das Antas também, né? É. Que eu já gravei pra vocês a Serra das Antas, mas lá pela outra estrada, lá pela RS-122. Aqui é a BR-116. Eu com caminhão só ando por lá. Aí de carro dá pra andar por aqui. Eu acho aqui muito pesado esse trecho São Marcos aqui. Mas é rapidinho. Acho pesado. Rapidinho de carro, né? Mas de caminhão pesado aqui, tu sabe que é tenso. Deus me livre. Desce e sobe. Aqui a gente já tá subindo ela, sentido São Marcos, no Rio Grande do Sul. Cidade aí dos acessórios, né? Aí tem um forço ali, né? A cidade que mais tinha caminhão... Uma vez tinha, se eu não me engano, tinha cinco ou seis caminhões. Fale mais alto. Cinco ou seis caminhões uma vez. Quando tinha a Miquelon, a falecida Miquelon, a transportadora Miquelon, que é a maior transportadora do mundo. Foi uma das maiores, dos lutadores, né? A maior clube de caminhão. Tinha cinco ou seis caminhões por habitante ali de São Marcos. Você tá doido. E ainda tem, né? Quem é de São Marcos sabe falar, mas ali de São Marcos tem mais caminhão do que gente. emplacado, né? No caso, na cidade, né? Mas tudo ali gira em torno do caminhão. Tudo. 90% gira em torno do... Pois é. Do caos, né? Eu vou passar em São Marcos. Infelizmente, podia ver minha amiga ali, a Nath. Mas, Nath, meu bem, se tu estiver vendo o vídeo, meu anjo, a gente tá indo meio que... Foi de última hora a nossa intenção de ir lá em Gramado. A gente vai ir logo. Tirar as fotos e voltar. É, a gente só vai lá pra tirar foto, entendeu? Tomar chocolate e quente. Gastar a gasolina e ir lá tirar umas fotos tomando um chocolate quente e depois já volta. Porque amanhã o Ilho tem... Depois a gente bota umas fotos. Nossa, semana maravilhosa gravada. Sem carga em casa. Aí depois, amanhã o Ilho tem que retornar, né? Tem que carregar, então... Eu nem vou mais viajar, eu acho. A ideia é de noite lá, curtir um pouco e depois já retornar aí ao QTH, porque... Dependendo do salário, eu fico aqui. Dependendo do que? Dependendo do salário, eu fico trabalhando aqui. Que essa semana aí, gente, o meu garoto propaganda aqui vai gravar um comercial. Mas a gente não pode falar do QTH ainda, tá? Já fiz até uma remita. Segunda-feira o meu garoto propaganda aí, eu tô ganhando dinheiro com ele agora. Uma vez era ele que me agenciava, agora eu tô agenciando ele. Vai gravar uma propaganda e vai ganhar uns bons reais. E não é nozinho. E não é no... Não é nudez, não. Tá bom? Olha, ó, mostra pro povo ali, ó, as fábricas de vinho aí, ó, as vinícolas, ó. Ah, na Serra Gaúcha é muito bonita, né? A resistência aí, ó. Onde é que foi que estourou um... Flores da Cunha. Flores? Estourou um... O que é o nome? Um tanque desses aí, cheio de vinho. Meu Deus, que prejuízo. Não sei se era vinho, se era suco de uva, mas era... Mas era bonito de ver as ruas correndo. Meu Senhor, que prejuízo. Também essas coisas tem que ter seguro, né? Porque é muito investimento, né? Ó, a casa bonita. Aqui, ó, aqui é bonito esses lugares aqui. É lindo. Aqui é o lugar que o cara pode dormir e deixar as portas abertas. É, mas não existe mais... Mais ou menos, né? Não existe mais esse lugar que tu pode dormir de... Ó, as parrealas aí, ó. As uvas aí, ó. Aqui não tem uva já, agora acabou, né? Mas tem a uva de inverno, se eu não me engano. É, o que tinha que dar essas parreiras aí já deu. E bastante, com força. Agora a gente tem que hidratar elas e curar. Dá um pause, depois mostramos atravessar São Marcos. Tem um monte de gente de São Marcos que acompanha o cara. São Marcos é o palco do momento, galera. Gravando aqui rapidinho a pequena São Marcos. Mas tem muita gente aqui que nos acompanha. Muitos amigos do coração aqui. A deixar gravado aqui o nosso abraço, nosso agradecimento e... São Marcos, galera. Rio Grande do Sul é o palco, a terra do acessório. Nossa, tem acessórios aqui, né? Aí, ó. E a maior. Aqui tem o quê? Tem a Bepo, tem a Jeta. FABOF. FABOF. Ixi, vem um monte. Quem mais? É, agora não me vem de cabeça, Mauco. É, não. Aqui é o ponto do acessório. Tudo imaginário de caminhão e envolvido. E o pessoal gosta de caminhão. A festa dos motoristas aqui é muito grande, né? Renovadora de caminhão. Tem cada chapeação aqui que faz cada serviço. Também, né, pessoal? Uma terra que existe em quatro caminhões por cabeça. Meu Deus, se não for ligado em caminhão, então estaria perdendo dinheiro, né? As melhores recuperadoras de caminhão, de caminhão. Ó, vamos ver aí. Aqui já tem, ó. Aí tem uma, né? Chapeação do São Marcos. Tem a HW, tem outros aqui. Aqui é referência pra qualquer fábrica de tanque de inox. O que tu imaginar de caminhão que tu precisar aqui em São Marcos, hein? O que tu quiser, o que for envolvido com caminhão. Espelho, plástico, para-choque, tudo. Ó, os caminhões da Bepo aí, ó. A Bepo conserva todas as relíquias deles. Já foi, né? Já. E eles viajam, vai pra tudo que é lugar desse caminhão deles. Não, é engraçado que tu compra coisas da Bepo mais barata lá no Nordeste. Do que aqui. Do que aqui. Qual é a lógica disso? Se eles têm gastar o frete pra levar. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. O imposto que a gente paga aqui. Cano, os cano cromado lá no Nordeste é mais barato que aqui. E é cano da Bepo, gente. Dá pra entender qual é a lógica? É o nosso maldito imposto do Rio Grande do Sul. Mas é isso aí, pessoal. Essa aí é a nossa querida São Marcos aqui no Rio Grande do Sul. Terra dos acessórios e de muitos amigos queridos. Na qual guardamos no coração. Um beijo mais que especial pra Nath. Minha amiga muito querida. E a Cat. Um beijo, meus amores.